Fiz um jato de combate funcional no Tears of the Kingdom, sério, foi o desafio mais difícil que eu fiz até agora, então eu vou explicar a mecânica dele antes da gente ir pra lá. É a minha oitava tentativa e eu vou explicar tudo o que acontece. Bom, primeiro de tudo, vocês devem estar vendo que tá muito louco. O canhão, eu preciso separar ele do resto da nave, pra que ele tenha mobilidade de tiro, tá? Então isso aqui é fundamental e inclusive eu estou com isso aqui levemente errado, ainda bem que eu já percebi. Porque ele precisa ser angulado pra baixo, porque é um jato de combate e a gente quer que ele atinja inimigos no chão, certo? O que que tá acontecendo aqui? O que que tem um negócio de bateria no meio dele? Porque conforme eu subir e essa bateria gastar, ele tem que desacoplar toda essa parte aqui. Isso aqui é como se fosse uma plataforma de lançamento do avião. Então a gente vai subir com ele, a bateria vai acabar, ela vai desacoplar do avião, ela vai deixar isso aqui pra baixo. Por que que eu quero desacoplar? Porque se esse canhão, ele gira, tá? Ele persegue os inimigos porque ele tá preso numa cabeça. Se ele girar a ponto de me acertar, aí eu tô lascado, aí eu tenho um problema, entendeu? Então inclusive, é isso, é, mano, eu não fiz esse teste, tá? É porque tipo, nem adianta, se eu salvar ele não vai ficar salvo. Então assim, eu já tô gravando, mas, mano, depois de muitos testes, oitavo teste, esse aqui tem que funcionar. Então, mano, eu preciso que isso aqui desacople antes de eu começar a atirar. Ali em cima, basicão, manche, duas turbinas, e é isso aí, tá? Pra subir nele, só tem um jeito, tem que ser na base do pula-pula, a gente vai subir. E a gente vai fazer um teste naquela base de inimigos ali, certo? Eu acho que ele vai funcionar. Depois que ele desacoplar, eu tenho que usar a bateria no ar. Bom, a gente vai descobrir agora se vai funcionar ou não. Vou deixar ele um pouquinho pra trás. Espero que eu não tenha cometido nenhum erro. Eu vou erguer o voo. Ele vai desacoplar. Desacoplou, deu certinho. Aí nessa hora aqui, a gente vai precisar pausar e eu vou precisar usar o material. Que é esse aqui, ó. Porque eu vou até usar uns extras, mas o mais importante é aquele ali, porque ele vai consumir bastante. Mas vamos lá, ó. Cara, quase funciona. Quase funciona. Ele ainda errou um pouquinho a mira, ó. Ele errou todos os tiros. Cara, o jogo não aguenta, né? Mas vamos embora. Mano, eu tô muito feliz que a estratégia de desacoplar a parada pelo menos funcionou, velho. Essa é a que mais me ferrou, mano. Sabe o que que ferrou? A inclinadinha. A inclinadinha do foguete me atrapalhou, mano. Do canhão, tá ligado? Pior que agora pra consertar, ele teria que ficar no ar. Vamos ver se eu consigo. Não vai dar. Ou dá. Não sei. Não, não vai dar. Porque se ele for unsagera. Eu tinha... Ah, mano. Quase deu certo, cara. E ele já vai desaparecer. Não! Foi tão bom, cara. Um tiro. Tiro, vai. Acerta o tiro. Não vai acertar, cara. Vai ser! Acertamos um tiro. Derramo. Não! Não! Ah, mano. E aí já era se cair no chão, cara. Ele foi tão... Cara, o desacoplar foi tão bonito, velho. Foi tão bonito. Não, eu vou fazer mais uma tentativa. Pera aí. Beleza. Mesmíssimo princípio. O que a gente vai fazer diferente agora é só realmente a posição. Eu preciso da cabeça, que olha para os inimigos. E eu preciso do canhão. Certo? A gente tem que colocar os dois alinhadinhos do jeito que estão. A única coisa é que agora eu vou colocar ela em cima aqui, ó. E vou colocar a cabeça aqui. É estranho, mas pelo jeito eu acho que esse é o jeito do bagulho funcionar, né? Também. Oplê! Olha que problema! Olha que problema! Eu não enfrentei alguns problemas para fazer isso aqui, sério. Fica parado. Não pode balançar muito, né? Ele vai forçar o desacoplar, né? Então, beleza. Esse aqui é aqui. Aí eu pego... Até que o canhão grudou separado. Mas o canhão, ele vai na cabeça. Tem que ser bem na pontinha. Eu acho que eu já errei, na real. É, eu já errei. Porque se ficar para lá, qualquer erro, ele vai explodir o próprio avião. E isso que eu não posso deixar acontecer. A cabeça tem que estar virada para frente para eu alinhar o canhão com o olho do negócio ali. Certo? Beleza. Alinhadinho. Se o meu... De novo. Acho que se eu fizer certo, ele vai desacoplar essas três rodas. E é isso. Vamos lá. Deixa eu soltar aqui a mola. Pegar um outro escudo. Fazer a fusão. E agora? Sobrevoando. Desacoplando. Beleza. Vamos colocar a bateria para rodar. Partiu. Ih, agora funcionou. Chate. O difícil é que não dá para pousar. E a curva desse negócio não é muito boa. Então eu vou ter que jogar ele todo para cima. Eliminei todos. Ah, não. Ah, eles tomaram um. Ah, eles tomaram um. Ó. Ih! É o avião de combate, velho. Deu certinho, cara. Deu certinho, cara. Acordei o Talos ainda. Nossa, jato contra gigante. Eu tenho um ponto certo para acertar, né? Que é a pedrinha ali em cima dele. Só que, ó. Às vezes o jato vai querer atirar nos bobóclins do chão, né? Nos bobóclins. Bolóclins. Bolóclins. Vai. Ah, não vai dar, cara. Vai acabar. Pô, mas irado, velho. Eu consegui, cara. E é totalmente funcional. Infelizmente, uso único porque a águia some, né, cara? Isso é muito chato, velho. Essa águia sumir. Mas dá para otimizar, mano. Dá para otimizar e dá para otimizar bem. Ó, é o vídeo curtinho. Mas é legal. Pode continuar mandando os desafios de vocês aí. Tudo que você achar que... Pô, vai ser legal de ver eu tentando fazer, mano. Manda aí porque eu estou me divertindo com essas paradas. Certo? E até esse bicho aqui não é muito difícil, né? Então está tranquilo. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se inscreve para mais conteúdo. Pô, eu gostei, cara. É um jato de batalha funcional e um sistema de acoplamento. Isso aqui vai ficar famoso no mundo, tá? Muitas pessoas vão fazer esse sistema. E vocês viram primeiro aqui no canal do Pati. É nóis. Tamo junto. Deixa o seu like. Até a próxima. E tchau.